Aê, pega as brabais aí, pega as brabais aí É, ô ô ô ô Você mesmo, você mesmo, hein Tá maluco porra Só novidade, hein Aê, quer as novidade? Ah, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Pode copiar, pode copiar que eu deixo O que modifico o beat É o Manoloz O Magnifique O Magnifique É o Manoloz Eita, comentário dos bailes, só mandelão Ela inspira, se é tudo ofegante, grita a terra, o sol roia O sol se pôr naquela escena e ela quica sem parar Proxima, ela geme de quatro, ela tomba, faz novinha jogando de pato Eita, caralho, vou te tacando pro meu lado Eita, caralho, vou te tacando pro meu lado Eita, caralho, vou te tacando pro meu lado O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Fica de quatro na cama, empata o paredes e revela a piranha Fica de quatro na cama, empata o paredes e revela a piranha Fica de quatro na cama, empata o paredes e revela a piranha Fica de quatro na cama, empata o paredes e revela a piranha Fica de quatro na cama, empata o paredes e revela a piranha Eita, metralha dos baile, a mandelão Fica de quatro na cama, empata o paredes e revela a piranha A CIDADE NO BRASIL